Se eu fosse um jornalista e estivesse na coletiva do CQC, que acabou de acabar, olha aqui, acabou de acabar, acabou de acabar. Que pergunta eu faria para o Gepotra se eu estivesse como jornalista na coletiva? Vocês acham que o trabalho que vocês andam fazendo encurta a distância entre os políticos e os eleitores? Quando eu entrei no CQC, as pessoas eram muito interessadas pela minha opção sexual e pela minha vida sexual. Ninguém perguntou absolutamente nada disso para a Daniele. Quais são os limites do humor? É a pergunta que sempre chega. Dessa vez eles esqueceram, tá? Essa já está velha. Quais de vocês já comeu a Daniele? Por que que mandaram o Ronald? Só isso? Quem é esse cara? O que ele está fazendo aí em cima? Ficou muito complexo? Ficou muito complexo? Ficou muito complexo? Ficou muito complexo? Obrigado.